Música Pessoal, sou Sarah Melinis e tenho um convite a fazer-vos esta sexta-feira a peça O Tem Dura aqui no Auditório de Inglaterra e convido-vos a todos a irem assistir a essa peça de teatro. São três dias, sexta, sábado e domingo. Está imperdível, portanto, para quem é apreciador de arte, para quem gosta e para quem torce pela cultura angolana, venham assistir, venham apoiar, portanto, com vocês, vamos lá. Música